Oi, gente! É um prazer estar aqui, podendo falar com todos vocês. E é muito legal, estou muito feliz de participar dessa campanha tão importante para Colgate e Palma Olive. Muito legal estar participando da campanha do Sorriso, o Lightning Explosion. E eu acho que vocês vão gostar muito do que a gente está fazendo aqui. E por isso, quero mostrar em primeira mão o making of da campanha. Espero que vocês adorem, como eu adorei participar. Um beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí 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 E aí